Adeus Sei que vou sozinho Tão sozinho, amor Nem é bom pensar Que eu não volto mais Desse meu caminho Pena eu não saber Como te contar Que o amor foi dando E no entanto eu queria dizer Vem Eu só sei dizer Vem Nem que seja só Vou dizer Adeus Eu só sei Eu só sei Eu só sei Eu só sei Vem Pena eu não saber Como te contar Que o amor foi dando E no entanto eu queria Dizer Vem Eu só sei dizer Vem Nem que seja só Vem Pena eu Dizer Adeus Adeus A CIDADE NO BRASIL